Link, quer falar do lance da CCSP? O que que aconteceu? Aquele, toda a discussão lá, né? Ela vem a treta, a gente falou assim treta, no começo ele falou que é treta e... Putaria. Putaria já falando. Já falamos. Embora podemos falar à vontade, putaria, que sempre é muito bom, né? Não, mas sobre a treta, né? Era o prêmio, né? O prêmio CCSP. Eu quero lembrar de cara que o que eu escrevi, o Vilela curtiu. Ah, me colocando aí na fogueira, olha. Ah, ele foi lá e deu like. Inclusive tem um print provando isso. Talvez possa ser o Paquito que entrou na minha conta e tenha dado like. É, pode ser, mas tem um like lá do Vilela. Bom, mas tu tem que ser responsabilizado. É verdade, é verdade. Não, o que aconteceu com a CCSP é que teve agora o CCSP Awards, né? Uma premiação. É. E eles convidaram, dispararam e-mails em massa, assim, pra que você fosse do comitê especialista. Comitê de especialistas, isso. Que era, que eu não entendi direito se eu tinha... É que tá, começa o problema. Aí eu recebi um e-mail pra eu fazer parte do comitê de especialistas. Aí eu falei com outros artistas, todo mundo tinha recebido. Eu disse, tá, você sabe direito o que que tá rolando? Não, não sabemos, não entendemos. Aí eu mandei um e-mail ali pra Omelete. E falei, olha, o que que é esse comitê de especialistas? Né? Aí a menina que me respondeu foi muito atenciosa, mas também não me respondeu direito. Porque eu perguntei pra ela assim, primeiro, o que que é isso? E segundo, cachê, pô. Né? A gente tá falando de um evento que é milionário. Uma coisa que eu sempre falo assim, a lógica da proporcionalidade, tá? O evento comunitário, pô, eu pago por ir no evento comunitário. Agora o evento milionário... A biblioteca da sua cidade... É, a biblioteca de Florianópolis, a biblioteca de Florianópolis, vai fazer um negocinho sobre quadrinhos. Pô, eu vou e pago pra participar, se for o caso. Agora, um evento milionário, a gente fica perguntando, tá, o que que tem de retorno, né? E aí, a moça me respondeu dizendo assim, olha, o que tu vai fazer ainda vai ser visto. Ela não soube me dizer direito se eu... Se eu tinha que ler os quadrinhos e selecionar, ou se eu ia votar em quadrinhos? Não ficou claro pra mim, inclusive. Só que assim, cara, independente disso. Se eu vou ter que escolher, ou se eu vou ter que votar, eu vou ter que ler. Certo? Isso é um trampo. E outra coisa, o trampo que tá em jogo aí, acima de tudo, são os anos do meu estudo, pô. Quando tu vai... Tu já não conseguiu instituir no médico? E o cara, em cinco minutos, resolveu o teu negócio ali? Tu deixou de pagar o médico por causa disso? Não. Tu já não chamou, faz tudo? O eletrocista veio aqui e apertou um parafuso, aí a gente não conseguia resolver de jeito nenhum. Ele apertou um parafuso e resolveu. É, tu deixou de pagar o cara? Não. Não é trabalho do cara? Porque, por mais que o trabalho tenha sido rápido, o fazer é rápido, ali tu tem anos de estudo, de experiência de trabalho, o que seja. Aí, o que aconteceu foi que, tá, eu perguntei, tá, o que que eu tenho que fazer? E eu quero saber de cachê. Aí, não souberam me precisar naquele momento, assim, exatamente o que eu tinha pra fazer e tal. Mas eu vi que, ou eu tinha que ler, independente, eu teria que ler, né? Ou pra selecionar ou pra votar. E aí, eu perguntei, tá, e cachê? Não, você vai ganhar um ingresso pra spoiler night, ou seja, que é a noite que antecede o próprio evento. Eu não ia ter nem ingresso pro evento, ou seja, eu ia trabalhar de graça pra um evento que eu sequer ia ganhar os ingressos pra frequentar. Porra! Sendo que eu não sou de São Paulo, então pra mim também implica... Tem a deslocamento e tal. É. Aí, eu só fiz um tweet comunicando isso, pedindo, e faço aqui de novo isso, pedindo pra que a CCXP, o Omelete, repense isso, né? Porque alguém falou assim, ah, mas eles convidaram 500 pessoas pra votar, pra fazer parte dos comitês especialistas pra cada categoria. Então, convida só 50 e paga os 50. O exemplo que eu posso te falar é o Salão de Humor de Piracicaba. Eu fui jurado duas ou três vezes lá e os caras pagam cachê, hotel e tudo lá. É, é. É um modelo que existe, né? Não sei se na CCXP, de repente, eles reduzirem, como você falou, o número de pessoas que vai analisar pra poder pagar. É, exato. E aí, o que o pessoal comparou com o Oscar. Cara, o Oscar também é uma comparação completamente esdrúxula, porque o Oscar, eles acontecem, o Oscar acontece num anfiteatro que relativamente é pequeno. Mas eles fazem sorteios pra que os membros da academia frequentem aquele anfiteatro todo ano. É que aí só vai o quê? Alguns, 30%, 50%, sei lá, dos que são membros, de fato, da academia. Mas ainda assim, tu tem essa gentileza, né? De convidar o cara pra cerimônia, mesmo quando não cabe todo mundo, ainda faz um sorteiozinho, blá blá blá. Entende? Então, assim, eu achei meio esdrúxulo. Entende? Eu achei esdrúxulo. Tu também achou porque tu curtiu. E aí... Olha só! E aí... Eu achei interessante a discussão. Não, que caso aconteça alguma coisa, a gente chama o advogado junto. Então, aí a gente racha o advogado. Exato. Mas eu achei interessante você ter levantado essa discussão, porque é uma coisa que eu acho que tem que ser falada. É, e aí o que eu fiquei incomodado é que parte da reação, assim, do establishment da gibisfera, a gente chama de gibisfera essa galera toda que trabalha com quadrinhos, né? Qual foi? Não, foi o que eu chamo de postura infantil. Sabe quando tem... Bom, tu é pai de criança pequeno, sabe. Sabe quando a criança tá falando xixi na cama, tu quer falar xixi na cama? Aí ela muito espertamente desvirtua o assunto chamando de cara de mamão. Aí chega uma hora que tu não tá mais falando xixi na cama, tu tá tentando te defender porque tu não é a cara de mamão. Então, tipo, tu tá apontando um problema e as pessoas começam a apontar a tua pessoa como aquele que apontou... Eles começam a atacar quem apontou o problema, tá entendendo? Ninguém mais tá falando do problema, estão falando daquele que apontou o problema. Entendi. E aí começou uma série de ataques, assim, do tipo... Ah, tu tá falando isso porque tá te achando, porque não sei o que... Aí eu disse, não, cara, eu acho que na verdade quem perde é a cena de quadrinhos. Pra mim, a minha vida segue igual. Agora, eu não consigo ver como é que pode crescer uma cena de quadrinhos com artistas, com pesquisadores, com sei lá, quem tomou trabalhando de graça num evento que não precisaria trabalhar de graça. Ele teria condições de dar alguma remuneração, mesmo que fosse simbólica. Exato, né? Não precisa... Ninguém tá falando de ser... Não, é... É, é... Sabe, eu acho isso profundamente errado e acho que, inclusive, prejudica a própria cena. Mas tinha gente ali que tinha interesses ali com aquele negócio, né? Tem gente que é mais ligada e tal, aí saiu defendendo e aí começou uma espécie de ataque pessoal, mas enfim. Mas não teve gente que entendeu isso dessa área de quadrinhos? Não, não, assim, basicamente o povão, vamos dizer assim, o povão todo entendeu isso e concordou, né? Não, pô, isso não é certo desse jeito, né? Mas assim, tem gente que tem interesses ali com o evento, né? E tal, e aí essa galera meio que veio pra cima e mudou o foco do assunto. O assunto agora era eu que não tinha entendido, eu que não sei o quê. Ah, tá. Mas me incomodou, mas eu acho que... Mas teve uma resposta oficial deles em relação a isso? Não, deles não teve nenhuma resposta oficial, não. O efeito, inclusive, aconteceu esses dias, né? É, foi sexta-feira. É, mas eu continuo achando isso, assim, falo abertamente pra qualquer grande empresa e tal. O pessoal, ah, tá com medo de se queimar, cara, foda-se. Eu acho assim, ninguém tem que trabalhar de graça, bicho. Ainda mais pra evento que ganha muito dinheiro com o teu trabalho de graça, sabe? Não é justo, não é ilegal. Ninguém tá fugindo, eles não tão fazendo fora da lei, porque é um convite, tu aceita se não quiser e tal. É, aceita se quiser, né? Mas eu acho que, independente de tu fazer o convite ou não, eu acho que a proposta em si não é legal. Entendi.